Cheia de malícia, ela sabe bem me provocar Como nenhuma outra, ela mexe com minha mente Mas mó pirraça pra minha atenção ela chama E me estiga de uma forma diferente Mente, se não for blindada, cai no golpe da bandida No piscar de olhar, ela acaba com a minha vida E na sentada, ela faz como ninguém Me faz tão bem Se não for blindada, cai no golpe da bandida No piscar de olhar, ela acaba com a minha vida E na sentada, ela faz como ninguém Me faz tão bem Foi que ela acha que me ilude, eu que tô iludindo ela Dois debochados vivendo a intensa guerra Tô de palavras, cheio de mentira, cheio de conversa Não nego mais, tô gamado na rabatela Não nego mais, tô gamado na rabatela Vem toda quinta, ela brota Vem toda gostosa TBTzinho sempre vem da palada Xota de vestido da Pandora Tá maravilhosa E é só subir os balão que a danada se solta E é só subir os balão, 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 balão Tá maravilhosa de vestido da Pandora Cheia de malícia, ela sabe bem me provocar Como nenhuma outra, ela mexe com minha mente Mas mó pirraça pra minha atenção, ela chama E me instiga de uma forma diferente Gente, se não for blindada, cai no golpe da bandida No piscar de olhar, ela acaba com a minha vida E na sentada, ela faz como ninguém E nós não vem E nós não vem Caralho, esse é o DJ Caruso, porra Pássimo respeito, BH é do menor Se não for blindada, cai no golpe da bandida No piscar de olhar, ela acaba com a minha vida E na sentada, ela faz como ninguém